Hoje eu quero te mostrar um tablet com tela de 10 polegadas com resolução 2K lindíssima, 8GB de memória RAM, 128GB de espaço interno, roda bastante jogos e custa menos de 700 reais. Bora ver? E aí, enterados, tudo tranquilo? Aqui é o Rony trazendo para vocês mais um vídeo e é isso mesmo que você ouviu. Hoje eu quero te mostrar o lançamento da Teclast, o Teclast T40S, que é um tablet focado no custo-benefício, mas que entrega bastante coisa nessa faixa de preço. E eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo, então se você achar interessante, já sabe, né? Deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e bora lá saber mais sobre ele. E eu sei que uma das coisas que mais chama atenção nesse tablet é de cara o preço dele, então fica bem atento porque no dia 10 de maio, às 5 horas da manhã, começa uma promoção dele no AliExpress. E nesse período terão cupons de desconto, alguns descontos da própria loja, que deixará esse tablet por menos de 700 reais, o que fica interessante demais, rapaziada. Por tudo que vocês vão ver que ele entrega, tá um preço muito legal. E aí eu sei que muita gente vai perguntar, mas Rony, como é que tá esse negócio aí de importar tablets e smartphones? Bom, rapaziada, peça para o vendedor declarar corretamente o que é o produto ali na caixa para que ele possa passar sem problemas pela Receita Federal, tá? Uma das coisas que a Receita Federal tem cobrado quando devolve os produtos é a declaração correta. Então se você resolver comprar esse tablet, fala, ó, declara aí vendedor como tablet mesmo certinho para a gente receber o produto aqui. E o design desse tablet é isso que vocês estão vendo aí, rapaziada. É um produto com acabamento em metal aqui nessa parte traseira, um acabamento muito bem feito, bordas bem arredondadas, bem acabadas. Um produto que passa uma sensação bem legal quando você utiliza. Sem contar que ele é bem fino, bem agradável de segurar, viu? Não é aquele trambolhão. Aqui na parte traseira tem o módulo de câmeras. Do outro lado aqui, ou que seria mais ou menos embaixo, se você utilizar ele no modo paisagem, tem as duas saídas de som, já que ele conta com som estéreo. E na outra parte aqui, ele conta com entrada para cartão de memória. Ele tem a bandeja aqui, não tem suporte a chip de operadora, tá? Só cartão de memória. E aqui em cima nós temos o botão de power, botões de volume, microfone e USB-C. É claro que você pode usar ele de qualquer lado, né? Eu tô falando em cima, se eu usar ele dessa forma aqui, ele gira a tela e eu consigo utilizar tranquilamente, né? Se você utiliza no modo paisagem, também tá de boa. E é um produto que passou uma sensação legal, visto que a gente já olhou o preço dele. Você olha e fala, caramba, por 700 pila, entrega bastante coisa. Já veio aqui com uma película aplicada, que já dá uma proteçãozinha legal para você utilizar ele no dia a dia. Mas se tem uma coisa que chama bastante atenção nesse tablet aqui, é a tela dele, que é de 10.4 polegadas. E entrega aqui a resolução 2K, que é de 2000 por 1200 de resolução. E tem um ótimo aproveitamento de tela aqui. É bem interessante, uma tela laminada. Muito bonita de se ver, a experiência com ela aqui para você consumir conteúdo é bem interessante. Porque entrega cores bem bonitas, bem vívidas. A T-Class chama isso aqui de T-Color 2.0, né? Para você ter uma experiência melhor em relação às cores. E é realmente bem interessante, viu? Quando nós testamos aqui, olhamos aqui e falamos, caramba, essa tela é realmente interessante. Para rodar jogos, para você consumir conteúdo, né? Ver vídeos no YouTube, sua plataforma de streaming favorita, você vai ter uma experiência legal. Porque a tela entrega cores bonitas, cores vibrantes até, chamando bastante atenção para isso. E entrega uma profundidade de cores bem legal também. Então a parte da tela é certamente um dos pontos mais atraentes desse tablet aqui. E quando falamos aqui de processamento, esse tablet aqui conta com o processador da MediaTek, o MT8183. Aliados a 8 GB de memória RAM e 128 GB de espaço interno. E nesse ponto aqui, rapaziada, nós já temos um processador que é focado para tablets, mas é um processador antigo, tá? Ele foi lançado ali no final de 2019, então ele já tem um tempo aí de mercado. E é um processador que se você olhar os testes no AnTuTu Benchmark, ele não bate nem 200 mil pontos. Para os padrões de hoje, isso pode ser pouco, né? Pode não, é pouco. Essa é a grande verdade aqui. Mas calma, todo produto, eu costumo falar que tem um público e de repente você fica interessado pelo que ele pode oferecer. Na prática, o que nós conseguimos aqui foi abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, mas quando vai alternar entre eles, você vai perceber uma engasgada aqui e outra ali, justamente por não ser um processador tão ágil, não ser um processador tão veloz. Na hora de jogar, nós conseguimos rodar aqui o Call of Duty Mobile na qualidade gráfica baixa e a taxa de FPS alto. Que é para você ter uma fluidez, conseguir jogar de uma forma legal ali e ele foi bem. Durante a jogatina, eu não percebi engasgos. Olha que loucura. Ele dá uma engasgada pelo multitarefas ali, navegar entre um aplicativo e outro, mas na jogatina eu não tive esse problema. Olha que legal. Pode ser pelo fato também do jogo estar bem otimizado e o sistema dele não estar tão otimizado assim. Mas você entendeu, né? Dá para jogar com ele aí, dá para trabalhar com ele e deixa que você entenda que ele não é tão rápido, não é tão ágil quanto você. E nós testamos aqui no T40S também o Genshin Impact, que já é um jogo mais pesado, exige mais do processador. E aqui sim nós percebemos alguns engasgos, alguns travamentos, né? Durante aquela movimentação mais intensa no Genshin Impact, percebemos ali aquela engasgada, aquela espada que não acertava o golpe direito. Justamente por esse lance do processamento. Mesmo baixando a qualidade no mínimo, né? Colocando tudo no mínimo ali, ele ficava suave em alguns momentos e em outros momentos você percebia a engasgadinha. Então assim, ele é um quebra galho para jogos mais pesados. Jogos mais otimizados, jogos mais leves, ele vai rodar de boinha. E esse tablet aqui ainda conta com câmera traseira de 13 megapixels e câmera frontal de 5 megapixels. Que pode ser muito útil para você fazer videochamadas, tirar foto de documentos com a câmera traseira, como nós fizemos aqui. Porque nós obviamente testamos para mostrar para vocês os resultados. E aqui rapaziada, a câmera traseira para foto de pessoa é bem ruim. Não dá. E aqui estava debaixo de uma luz muito forte. Ele estava deixando meu rosto escuro, o rosto do Jeff escuro. Então para foto de pessoas nós vemos que não dá. Pelo menos não é essa a proposta dele. Mas quando nós tiramos foto de documento, ele conseguiu focar rápido e entregar bastante nitidez. Dá uma olhada aí nos testes. Olha que ele captou bastante informação. Outros tablets que nós testamos, até um pouco mais caros, ficava pensando. A foto não saia tão nítida assim. E essa daqui agradou para foto de documentos. Para foto de pessoas, a gente já vê que não é o forte. Os tablets não tem câmeras boas, ainda mais nessa faixa de preço. Câmera frontal na mesma pegada. Não é uma câmera tão forte assim. Não é uma câmera tão boa. Câmera de 5 megapixels, de um tablet. Serve você fazer uma videochamada no ambiente iluminadíssimo. E achando a posição. Porque muitas vezes eu estava de frente aqui para a luz. E a exposição estava bem estourada. Bem estourada em uns pontos, escura em outro. Enfim, ela vai ser um quebra galho, tá rapaziada? Essa é a real nessa parte das câmeras. Essa parte de preço. Ele está gravando aqui a 720. Aqui o sol está bem na minha cara. Parece que estourou tudo. Aqui parece que está escuro. Mas me diz aí o que vocês acham. Ele também grava vídeo em 1080p com a câmera traseira. E 720p com a câmera frontal. Me diz aí como que estão esses resultados. Você acha interessante ou não? Você tem uma noção aí de como que é a gravação de vídeo desse tablet. Jeff, faz algum sinal aí. Só para eu entender se ele está bom. Me diz aí, rapaziada. A qualidade está boa? Está ruim? Para o tablet nessa faixa de preço. Está legal? Me diz aí nos comentários. E para acompanhar tudo isso, o sistema dele é o Android 12, tá? É um tablet que vem aqui com um sistema muitíssimo limpo. É o basicão do Android que está aqui. Simples assim, rapaziada. Não tem nada que encha a paciência ali. Não vem aplicativo desnecessário. Vem só o básico do Google e ponto final. Por dentro do sistema, a mesma coisa. Sem muita frescura. Sem muito lê, lê, lê. Para você ficar perdendo tempo. Não, vem o Android na sua essência, digamos assim. Dá para chamar de Android puro. De tão limpo que é. De tão sem nada que é. Mas é um ponto bom. Que daí deixa mais leve o tablet para ele trabalhar mais fluido. Mas se tem uma coisa que chamou bastante atenção aqui, além da tela, obviamente, foi o som dele. Porque ele tem duas saídas de som aqui na parte inferior e que toca bem. Tem um som bem alto, bem gostoso de ouvir até, visto sempre a faixa de preço. Porque às vezes eu estou elogiando aqui uns pontos, mas é sempre olhando a faixa de preço dele. Um tablet que está custando aí 700, menos de 700 reais. E aí ele entrega um som bem decente nessa categoria aí. E a bateria desse tablet é de 6 mil miliamperes. Conta com carregamento USB-C e vem com carregador na caixa de 10 watts. Bom, na parte de carregamento você pode esperar aí umas duas horas, pelo menos, para recarregar a bateria do tablet. E a duração da bateria não é nada que impressiona não. Ela entrega uma duração perto de um dia de uso. Quando nós exigimos mais aqui do tablet, né? Colocamos ele para baixar vários jogos, rodar algumas coisas, enquanto a gente estava usando ele aqui, ele gastou bem rápido a bateria. Mas, de acordo com o uso, vai chegar até o final do dia com um pouquinho de bateria ainda. E nós estamos falando aqui de um tablet focado no custo-benefício, como você já viu durante esse vídeo aqui. E, pela nossa cabeça aqui, nós vimos que cada produto tem seu público. Isso sempre é assim. Mas esse tablet aqui, as possibilidades que nós vimos foram as seguintes. Pode ser uma ótima opção para quem quer consumir conteúdo com o tablet, porque ele conta com uma boa tela e um bom som. Pode ser uma opção bem interessante também para estudantes que precisam acompanhar ali, ler PDFs, ler arquivos, né? Coisas da faculdade, da escola, de modo geral. Pode ser uma opção interessante. Ou para você que quer dar um tablet para o seu filho sem gastar muito. Porque daí você tem um tablet legal que roda uns joguinhos e não gasta uma fortuna. Isso pode ser algumas opções. Me diz aí para que você usaria esse tablet, se você compraria um deles, viu? Se você quiser comprar, tem o link aí na descrição de lugar confiável. Obviamente, a loja oficial deles no AliExpress. E se você curtiu esse vídeo, deixa aí o gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera!